é difícil até de ver o trincado que fez na tela vamos ver esse ângulo aqui, aqui tem um reflexo agora do computador lá, quem sabe dá pra ver o trinco, mas acho que pior vamos ver se no vídeo dá pra ver, dá pra ver alguma coisinha em cima brilhando, muito difícil de ver o trinco que fez na tela do LCD por trás o LCD, as luzinhas estão acendendo, aqui eu tô acessando o telefone, vou colocar ele ali pra poder segurar aqui e vamos ver as imagens que tem lá no telefone ele funciona normal, se eu colocar o chip ele vai começar a tocar, só que a gente não tem como atender, enquanto eu não tocar o LCD e tudo mais tô acessando aqui ó, os 8GB de RAM dele lá, tem vídeo, música, imagens aqui que eu vou apagar, enfim, é isso aí deixa eu fazer mais um detalhe dele aqui conectado no computador, videozinho, vou mostrar aqui por trás vou tentar passar ele aqui direitinho pra ver como ele não tem detalhes não tem marcas, não tem nada sujeira na ponta aqui sujeira mesmo capinha, não tem nada, nem ralado, não tem nada então vamos virar aqui se não dá nó então se a gente as vezes aperta ele ó então eu tô meu, eu não sei que tela que tá aí mas tá o touch, até o touch tá funcionando mas o LCD não quer ligar então primeiro você aperta ele aparece até algumas cores enfim trocar a tela conjunto de tela é mais touch é isso aí e aí e aí e aí